Estamos aqui de volta em Central City, a cidade do Flash, pra continuar exatamente onde a gente parou da gameplay passada. E, caras, eu estou muito feliz, porque na gameplay passada a gente conseguiu 8300 likes, isso é sensacional. Eu tenho certeza que nessa aqui a gente vai superar essa marca, então já começa o vídeo metendo o dedo no like, cara. Você pode bater nele, você pode dar um soco nele, você pode fazer qualquer coisa, mas aperta esse like aí pra gente poder aumentar esse número e bater o recorde do vídeo anterior, beleza? Estamos na cidade do Flash com Maxwell sem roupa nenhuma, por quê? Porque a gente vai fazer a missão do Flash neste exato momento e vamos... Eita, essas árvores tem que sair daqui, tem até uma rena falando com a gente. Tá bom, tá bom, vamos continuar aqui, nossa, tem um cara caído aqui, a cidade tá um caos, cara, um caos. A gente vai primeiramente colocar o nosso adjetivo preferido, que é voador, pra facilitar a nossa locomoção aqui pela cidade. Então agora a gente consegue voar, olha aqui ó, não pode Flash, entendeu? Entendeu esse easter egg maroto aqui? Hilário, né? Não, ok. Vamos então procurar, cadê o negócio? Porque eu já quero começar Central City. Antes de fazer todas as coisas aqui, a gente deixa pra gameplay que vem, a gente faz a missão do Flash logo de cara, porque ele falou que estava indo para uma corrida. E que corrida seria essa? Não sabemos ainda. Olha só, tem gente precisando de um monte de coisa, tem gente queimada, tem gente ali ó, talvez um homem biscoito ou sei lá o que quer que seja esse troço ali. Já assustei o Icecold 2, esse jovem tá aqui de novo, a gente já tinha encontrado ele alguma vez. Enfim, vamos achar aqui, peraí. Encontramos aqui a nossa missão, caras. Mas antes a gente tem que ver aqui que roupa a gente vai usar para ela. Muitos de vocês pediram a roupa do espantalho e outros também pediram a roupa do Bane. Vamos lá, confiando o preço dessas roupas, porque eu tenho uma suspeita de que vão ser o olho da cara, será? Na loja e fala, olha senhor, quanto custa o traje do Bane? Ele vai falar, ah, calma aí meu filho, custa 400, 400 dá para a gente pagar aqui, excelente. Vamos só ver o do espantalho também. O espantalho é bem louco, caras, bonito pra caramba, eu acho que vai ser caro para a Dedeu, ó. 300, cara, que legal. Então vamos usar o do espantalho, que é mais barato, mais em conta, excelente. Agora a gente é o Maxwell espantalho, ou espantalhexwell. Gostou do nome? Vamos lá, vamos fazer a missão, vamos ver primeiramente o que o traje do espantalho faz. É melhor a gente ler do que a gente agredir pessoas, né? Então vamos aqui. Usar o traje do Skycrawl permite que você use uma toxina do medo que irá assustar os seus adversários. Também aumenta um pouco o seu dano no combate corpo a corpo. Bacana, a gente pode usar a toxina do medo do espantalho, que faz com que a pessoa que cheire, ou que inale, melhor dizendo, para ficar mais bonito, essa toxina tenha que lidar com seus maiores medos. E os medos parecem que tomam forma e a pessoa fica extremamente aterrorizada e fora de si. Será que a gente vai conseguir deixar as pessoas assim? Vamos ver, a gente agora é o espantalhexwell, acho que foi esse o nome que a gente deu. E vamos para a missão do Flash. Flash versus Professor Zoom. Vamos iniciar para ver o que dá. Uou! Ah, jogaram a nossa roupa fora, cara! Depois de alguns alongamentos, a corrida está prestes a começar. Ei Maxwell, bem-vindo à Corrida Beneficiente. Que bom que você está aqui. Olha esses caras corredores do lado de cá, estão frenéticos e estão aquecendo como se não houvesse amanhã. Ou isso aqui é a torcida, não sei. Aqui a gente tem um monte de Flashes e Flashes com outras roupas também. Tem até o Flash reverso aqui na parada, todos eles dançando e cantando. E parece que o Doppelganger está aqui com o Flash reverso. Será? Vamos continuar vendo. O mais estranho que parece é uma corrida de cavalinho. E ainda mais esquisito, será contra o Professor Zoom? Ele sempre foi um verdadeiro quebra-molas na minha vida. Talvez você reconheça o parceiro dele. Hum, que tal se eu entrar e juntar-me a você para certificar que o Doppelganger não vai tentar algum truque? Ótima ideia. Excelente. Então vamos nos juntar ao Flash aqui para que a corrida seja feita. E pode montar. Então vamos montar no Flash. Vamos até a linha de largada, Maxwell. Então é isso. Olha o Flash todo pomposo fazendo a pose de herói e a gente montado no Flash versus o Flash reverso numa corrida empolgante. Será que a gente vai conseguir vencê-lo? Será que ele vai nos vencer? Vamos lá. Chegamos aqui. Oi, pessoal. Eu sou o juiz celebridade desse evento de caridade. Booster Gold. Eu sempre achei esse cara muito bizarro, cara. O Booster Gold é um herói do futuro que acha que é melhor ser celebridade do que ser herói, por assim dizer. E ele faz as coisas pelas visualizações. Esse é Booster Gold. É isso aí. Esse cara, tá vendo? Não sou só eu que não gosto muito dele. Ok, belas senhoras e senhores não tão bonitos quanto eu, estas são as regras. A corrida é ir até o Mastro e voltar. O primeiro time que cruzar a linha de largada barra chegada, vencer. O prêmio de hoje é uma coisa brilhante que eu encontrei em um beco um tempo atrás. Incrível, né? Você acha alguma coisa no beco e serve como prêmio para uma corrida beneficente. Tá, quem sou eu para dizer o contrário? Precisamos ganhar aquele prêmio, Doppelganger. E lembre-se, nada de trapaças. Eu vou ficar de olho. Tá bom? Um, três, dois, um, partiu, gente, partiu. Oh, Doppelganger, preciso considerar passeio. Mas eu consegui dizer, faça isso. Uou, estamos presos no piche. Isso vai ser mais fácil do que imaginei. Caramba, o Doppelganger trapaceou. Estamos grudados e essas pessoas estão coladas aqui também, aéreamente. Vamos ter que resolver essa treta então, caras, porque estamos presos no piche. Bota de borracha. Será que uma bota de borracha vai nos tirar do piche? Flash, calça aí. Vacilão, nem quis calçar, né? Tá bom, esnobou a nossa bota de borracha. Vamos resolver isso. O que derrete piche? Raio congelante talvez derreta o piche. Flash, usa isso. Não pode usar armas, né? Use isso. Eu posso usar. Ó, não podemos usar o piche. Congelamos uma pessoa meio que sem querer. Trator. Será que o trator resolve isso? Não. Borracha. Ferramenta. Vamos usar essa borracha aqui e ver se a gente consegue resolver essa treta aqui. Vai lá, borracha. Aê. Colocamos esse piche e eliminamos o primeiro piche. E resolvemos o problema de um jeito esquisito. Vamos lá, Flash. Você tá com o gelo na mão, né, cara? Eu tô com o raio congelante aqui. De repente a gente acende. Eita! Tão, tão frio. Flash, relaxe. Temos um aquecedor. Ah, fogão. Excelente. Coloca aqui e a gente tá bem. Ah, muito melhor. Excelente. Vazamos aqui. Galera, só congelada, né? E congelada porque a gente tá em super velocidade. Vocês tão vendo, né? Estamos quase na metade do caminho. Vamos lá. Uou! Passamos eles, cara. Excelente trabalho, Flash. A gente tá indo super rápido. Super rápido. Estamos chegando? Será que a gente tá vencendo mesmo? É isso? O que aconteceu? Do isso que tá acontecendo na velocidade super rápida. Velocidade da luz. E aí, galerinha? Vamos atacar. Nós podemos vencer sem trapassos. Então, tá bom. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que encostar aqui, ó. Atacar. Aí, estamos no meio do caminho. Excelente. Agora a gente foi atacado com fumaça. Vamos ver. Caramba. Tá meio tenso isso aqui, caras. Ventilador. Ventilador. Resolve isso aí pra gente, cara. Isso. Ele tá ventando. E a gente não conseguiu passar. Bom trabalho. Agora eu posso, não consigo ver nada. O jetpack sempre vence. Não! O que? Ha, ha, ha. Tentaram trapacear. Tentaram trapacear. E se empolgaram. Vamos acabar com isso, Maxwell. Excelente. A grande corrida teve como vencedor Flash e Maxwell. E os vencedores são, além do meu sorriso campeão, Flash e Maxwell. Isso foi tão rápido. Vocês fizeram um ótimo trabalho vencendo. O que de Flash tá quietamente? Nem tinha visto ele, né, velho? Estou tão orgulhoso de você, Barry. Ah, Iris West, caras. Que legal. E aqui está o seu prêmio. É aquela coisa brilhante que eu encontrei. Excelente. Escuta, Barry. Sim? Eu vi nosso futuro. Você e toda a Justice League precisam ajudar esse garoto e sua irmã a obter todas essas Star-Rights de volta. Custe o que custar. Se falharem, não haverá futuro. Entendo, Booster. Obrigado. Você é um cara legal. É, eu sei. Valeu. Falou. Tudo bem, pessoal? Quem quer um autógrafo? Ninguém, cara. Ninguém. Dão uma arma gelada no Booster. Vazou. Obrigado por ajudar, Maxwell. Ótimo trabalho. Ajudando o Flash a vencer a corrida, irmão. Estou tão orgulhoso que você não trapaceou para vencer. Acho que meio que tentou, né, cara? Foi uma corrida meio tensa. Difícil passar pelos obstáculos. Passamos de formas bizonhas. Mas cá estamos, vitoriosos. E é isso que importa. Obrigado, Lily. Você ainda pode ajudar a limpar a Central City. Se quiser, ou pode procurar por mais Star Writes em outro lugar. Preciso correr, Maxwell. Aqui. Pegue isso. Então tá bom. Conseguimos a nossa Star Writes. Notícia Flash. Você ganhou. Pegamos. E excelente. Olha a alegria do Maxwell aí, ó. Mais um Star Writes pra gente, cara. Central City lá do Flash. A gente sacou um pouquinho de tempo aqui pra poder fazer algumas missões. Então vamos fazer algumas missões. Cancei de lutar contra o crime. Gostaria de me aposentar em uma fazenda. Mas preciso de alguns animais. Aí o cara monta a fazenda no meio da cidade. Por quê? Porque sim, né, cara? Isso é Central City. Então vamos fazer aqui um hamster. É o primeiro animal de fazenda que você vai precisar, jovem. Excelente. Olha lá. Sempre quis ter uma fazenda com hamster. E os hamsters já estão procriando, cara. A gente colocou um só. E eles agora são seis. E daqui a pouco são 27. E eles, quem diria, né? Hamster se procria como coelho. Vamos então pegar a roupa do Bane. Porque a gente usou a do espantalho por 0.3 segundos. Mas agora vamos do espantalho, cara. A gente usou pouquinho e ela é massa pra caramba. Então vamos lá. Coloca aqui. Excelente. Espantalho Axel. Isso aqui não é o que a gente tinha dito na primeira. Leve-me para longe de creche. Essa pessoa está aqui caída no ar. E quer ir embora da creche. Então vamos levá-la com carrinho rosa. Carrinho de supermercado. É isso que eu queria. Excelente. Bota aqui. Coloquei dentro da creche o carrinho. Esvazia. Isso. Nosso carrinho saiu. A gente pega ele. Bota aqui. E... Essa menina tem que montar o carrinho. Aí, ó. Pronto. Ela montou. Só que ela empurrou o carrinho. Eu quero que ela senta em cima do carrinho. Retirado do incêndio. Obrigado, garoto. Uou! Que isso? Fomos atacados. Agora o alienígena que a gente montou uma fazenda pra ele está vindo ajudar. Excelente, cara. Tá vendo? A gente faz amigos aqui, ó. Olha o gás do medo. Uhul! Cheira! Ficou meio esquisito esse gás do medo, né? Mas toma aí, ó. Mais um. Três, dois, um e... Uou! O alienígena morreu? Não! Ele tinha uma fazenda de hamster pra cuidar, gente! Como assim? Olha o gás do medo aqui. E destrua essa moça. Que destruiu os sonhos de um alienígena fazendeiro. Eu não sei quem é aquele cara não, cara. Olha lá! Ah! Cheira! Meu gás! Olha, ela tá vazando. Toma isso. Excelente. Olha lá ela comidinho. Ela cheirou tanto gás que ela tá bolada. O que tem nesse ovo de ouro? Calma, velho. Eu tô aqui lidando com uma super vilã. Vem cá, cheira meu gás. Isso! Gás especial pra você. Cheiroso! Maravilhoso! Fica doidona. Pronto. Beleza. A vitória foi nossa, caras. A viúva negra fake foi derrotada. E o mundo está de volta. Ah, como deveria ser antes. Então... O que tem nesse ovo de ouro? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma galinha azul colossal. E vamos ver se essa galinha azul choca o ovo de ouro. Olha que galinha gigantesca. Choca aí, galinha. O que tem no ovo de ouro? Olha, um pintinho daqueles do mal, cara. Que gracinha! Não, não quero não. O cara saiu correndo ali. Esse é daqueles pintinhos que transformaram a cidade no caos. Aquela outra cidade. Olha lá o cara comido. Caramba, velhos! Abrimos o ovo do cão chupando manga. Vamos atacar esse frango aqui. Isso, cheira meu gás. Pronto, ele saiu voando de depressão. Porque o gás estava sinistro. Excelente então, caras. Ha, ha, ha! Você foi derrotado. Como assim? Olha a sua roupa, rapaz. Olha o que você está vestindo. Vai perder o White Witch. Peixe, está delirando, cara. Está delirando. Aqui a gente tem um anjo. E qual é a do anjo? Robert Hunt e Whisper Adair se merecem. Use o meu arco para juntá-los. Me dá o seu arco, então. Roubamos o arco dele. E vamos achar o Robert Hunt. Esse cara aqui, ok? E a gente tem que achar a Whisper Adair. Essa aqui também. Então, mete flecha do amor neles com a flecha e o arco do cupido. E eles devem se amar para sempre. Quem diria, caras? Espantalho fazendo grandes boas ações aí, ó. Olha só. Antes a gente pode voltar aqui e observar a fazenda de hamster órfãos. Em memória daquele cara que lutou por nos salvar. Lamentavelmente, ele não conseguiu. Manter me salvo? Não, cara. O problema é seu. Eu estou resolvendo um problema de amor, ó. Você primeiro. Beleza. Flecha do amor. O amor está no ar. Ei, acabei de te conhecer. Me liga, talvez. Foi só isso? Só isso? Eu gastei flechas do amor com isso? E essa pessoa aqui? E você escave essa toca de topeira? Temos uma toca de topeira em cima de um prédio. Coisa super comum. Vamos montar na escavadeira. Tampar flecha. Porque é isso que a gente faz. Pode escavar e sumissão para a gente. Os caras estão pulando aqui, ó. Beleza, então. Vamos pular ali embaixo com o nosso trator. O que de ruim pode acontecer? A gente entalou entre os prédios, caras. Entalamos. Eu imaginava tudo menos o entalamento. E entalados aqui, a gente vai desmontar e encerrar este vídeo, cara. Espero que tenham se divertido, gostado, dado boas risadas, passado um bom tempo. E a gente se vê nos próximos. Não esquece de meter o dedo no like e de me seguir nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Tem interações lá que você não tem por aqui. Tem stories rolando. Enfim, tem um monte de coisa bacana por lá que você não recebe só estando inscrito no canal. Então é super importante que você faça isso. Se você é novo aqui, se inscreve no canal. Por que não, né? E ativa o sininho da notificação também. É super legal que você faça isso porque o YouTube pode te avisar quando sai vídeo novo. Mas o melhor de tudo é você entrar no canal todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, para ver os vídeos novos. A gente faz três vídeos por dia e estão aparecendo três aqui para você assistir. Tchau!